Os leões são caçadores sociais, o que significa que caçam em grupos. Eles usam sua força física e sua inteligência para cercar e pegar suas presas. Eles também usam sua capacidade de se comunicar uns com os outros para planejar a caça e coordenar seus esforços. Esse leão come, mas preocupado com a concorrência. Muitas vezes um predador caça, captura uma presa, mas não come, pois perde para outro predador. Abutres, hienas e chacais cercam o leão. Alguns leões caçam sozinhos, mas é mais comum caçar em grupos, principalmente as fêmeas. Isso é importante, pois as presas escolhidas são geralmente animais maiores e mais fortes, como zebras, guinus e búfalos. A caça em grupo aumenta as chances de sucesso e também torna a caça menos perigosa para os indivíduos do grupo. O leão não gosta da presença dos animais e avisa. Além dos sons, os leões podem usar posturas e movimentos para indicar intenções agressivas ou defensivas, como arrepiar o pelo para parecer maior e mais ameaçador. Ele avisa e os outros predadores não se aproximam.